Olá pessoal, seja muito bem-vindo aqui ao Universo da Costura, me chamo Rodrigo Godoy Neste vídeo de hoje, pessoal, eu quero falar sobre um assunto bem interessante Eu estava fazendo um vídeo para vocês aqui no YouTube sobre essa máquina de costura Estava ensinando vocês como que vocês podem consertar um problema de ponto numa máquina de costura Aquele ponto que fica embolando na parte de baixo do tecido Se você não assistiu, eu vou deixar o link aqui em cima para vocês No entanto, durante o vídeo, eu notei que a máquina de costura estava fraca E ela não estava conseguindo, às vezes ela funcionava, às vezes não Às vezes funcionava, às vezes não Então, eu terminei o vídeo ali, depois que eu mostrei para vocês Mas eu automaticamente precisava verificar o que estava acontecendo Então eu quero mostrar para vocês como que nós podemos arrumar este problema na máquina de costura Primeiro de tudo, eu já vou falar para vocês o que eu fiz na máquina de costura Para poder conseguir descobrir qual era o problema Assim fica mais fácil de vocês também saberem O que eu fiz? Primeiro de tudo, eu fiz a lubrificação da máquina de costura Que eu vi que a parte de cima da máquina de costura Estava sem graxa, sem lubrificação Então eu fiz a lubrificação dela toda Até mesmo da barra da agulha Eu soltei a barra da agulha Fiz o movimento da barra da agulha Para poder conseguir ela funcionar do melhor modo Então, parte da lubrificação, ela está ok Mas mesmo assim, ela continuou com o mesmo problema E não era a tensão do motor Eu até tirei o motor aqui Então, pode ser o que só? Eu verifiquei todas as peças Vi que estão ok, não tem nenhuma peça travando uma ou outra Então eu reparei que poderia ser então o motor da máquina de costura Ou até mesmo o pedal No motor, pode ser as duas coisas que eu mencionei para vocês Eu vou deixar a máquina aqui do lado E vou pegar ele aqui Certo? Então pode ser o próprio motor Ou pode ser o pedal O motor, como que você vai verificar se é ele ou não? Você gira aqui com a mão, vê se não está travando Se ele não estiver travando Então significa que a parte aqui está legal Não tem nenhum problema Mas aí, você tem que verificar o carvãozinho do motor também Se ele não está com problema, se não está com defeito Se precisa trocar E nesses motores é muito simples Está vendo? Tem uma peça aqui, você retira Tem outra peça aqui, você retira Neste caso, eu já fiz isso E vi que não era o problema O carvão está ok E não era o problema na questão desta máquina Então restou uma única possibilidade Que é o pedal Então eu quero desmontar o pedal aqui E mostrar para vocês se é o pedal ou não Se você quiser saber como trocar o carvão Talvez vocês vão perguntar Eu já tenho um vídeo no canal falando sobre isso Por isso que não estou mostrando aqui para vocês Mas aqui eu quero mostrar se está o defeito aqui ou não Vamos lá então Eu vou só mudar a câmera e mostrar para vocês aqui Muito bem então pessoal Estamos aqui com o pedal E olha o que pode estar acontecendo Vamos dar uma olhada aqui E para poder desmontar esse pedal Ele é muito simples Eu viro ele aqui Antes de eu desmontar o pedal Eu quero mostrar para vocês Vamos fazer um teste aqui Para vocês verem o defeito que está acontecendo Já ia esquecer Vamos lá Eu vou colocar o motor na tomada Só para nós testar Muito bem pessoal Vocês vão ver Que quando eu apertar o pedal Às vezes ele não vai Ele vai funcionar mais devagar Então às vezes ele funciona Às vezes não Então vamos ver Eu vou apertando aqui Vocês vão ter que acompanhar Agora deu de ele funcionar assim Ó Viu Ficou devagar agora Olha como ele está mais devagar E ele não é assim Olha agora Está vendo Ó Vamos de novo Ó Deu defeito Agora você pensa Em uma máquina de costura Ele não vai conseguir rodar Ou girar A máquina Porque ele está mais lento Ó Agora deu defeito Não está mais falando de dar o defeito E aqui está girando bem Ó Tá vendo Então vamos lá Depois que nós descobrimos Que é o motor Eu vou soltar aqui Para não dar nenhum choque E vou retirar da tomada Não esqueça de você retirar da tomada Tá pessoal Muito bem então pessoal Vamos lá Para poder retirar aqui Nós vamos fazer assim Ó Está vendo que aqui Tem duas partes Aqui ó S e S Lembrando aí pessoal Se vocês E aqui ó Lembrando pessoal Se vocês querem aprender Da manutenção em máquina de costura Não esqueça Que nós temos o nosso curso Está no primeiro link Aqui da descrição Tá Lá você aprender Todo tipo de máquina Que você quer Máquina de costura doméstica Industrial reta Overlock Interlock Galaneira E motor Que nem esse daqui Vamos lá E outros motores grandes também O que você vai fazer É só clicar aqui Clicar aqui ó Você vai pegar aqui Colocar E alavancar Ela vai sair Aí você vai puxar assim Beleza Aí pessoal Nós precisamos ver Uma coisa que eu já vi Que está enferrujada aqui dentro Está vendo ó Olha como está bem enferrujado Olha aqui ó Olha isso aqui Então a ferrugem Pode ser uma possibilidade Também Pode ser que não está passando Contato suficiente O certo é pegar e lixar Mas olha aqui ó Quando eu aperto o pedal Olha o que acontece ó Está vendo que Isso aqui Quando eu Está vendo ó Eu aperto E essa parte Ele afunda Isso aqui ó Que faz encostar Nessa partinha aqui Faz encostar aqui É este Que tem o contato Precisa Essa peça Tem contato com essa daqui Para poder fazer a máquina Funcionar Certo E neste caso Não está acontecendo Então O que nós vamos fazer Se você reparar Olha como que ele está solto Ó Olha lá ó Deixa eu mostrar aqui Ó Você consegue ver o parafuso Lá mexendo ó Então Por estar solto Pode ser este problema também Então a primeira coisa Que nós vamos fazer É Apertar Esses parafusos Para não ficar solto Então como que você vai Fazer para poder apertar Este parafuso Porque a chave Não cabe aqui né Ó É simples Está vendo aqui ó Pessoal Tem um Uma parte aqui ó O que você vai fazer Você vai colocar a chavinha aqui E vai alavancar Está vendo que saiu Ó Aí do outro lado Ele vai sair também ó Olha aqui do outro lado ó Aqui O foco não está nos ajudando Ó Está vendo Só fazendo assim Ele já sai ó Saiu Está vendo Essa parte aqui Que fica assim ó Então vamos agora Apertar ele aqui Eu vou pegar uma chave Philips Para apertar aqui para vocês Vamos lá ó Vamos pegar E vamos apertar Apertei ó Viu que estava bastante né Vamos ver se é aqui ó Soltinho ó Beleza Apertei Agora Olha como que fica durinho Ele não fica mais Fazendo Essa questão De mexendo ó Aí ó Ele consegue ter mais contato Lá também Também ele conseguindo Empurrar a parte lá ó Beleza Então vamos montar E fazer o teste ó Vou colocar aqui Certo E isso aqui ó Deixa eu mostrar para vocês Nós vamos apertar ele aqui ó E vamos ter que encaixar ele Ó Encaixei em um lado Aí você pode soltar ó Soltei E você vai encaixar O outro lado Tá Mas eu esqueci De colocar uma peça aqui ó Calma aí Ó Eu esqueci de colocar isso aqui ó Então vamos lá De novo Apertar Vamos colocar um lado Ó Você coloca um lado Beleza Aí você solta lá E aqui você coloca também ó Aqui ele encaixe Ele é durinho mesmo O que você vai fazer ó Se tiver ruim Você vai segurar Tem que segurar Senão ele sai E vai alavancar tá Alavanca aqui ó Como é que ele vai Ó Ele vai sair ó Você joga ele para lá ó Deixa ele bem para lá E aqui Mais uma alavancada ó Quer ver Por causa da molinha ele é chatinho mesmo Ó Vou deixar assim Ó Mais para o lado Encaixou Beleza ó Encaixou os dois lados Olha lá Vamos ver Olha lá Beleza Agora o que nós vamos fazer Eu vou colocar a peça Para não tomar um choque Tá Vou colocar aqui Para colocar é fácil Tá pessoal É só encaixar primeiro aqui ó E apertar aqui Pronto E agora eu vou colocar a máquina na tomada E vamos testar Vamos lá Ó Tá precisando normal por enquanto Vou fazer dez vezes isso aí Vamos ver se vai dar o problema Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Viu? Não deu problema E o legal que agora Eu vou conseguir controlar ela aqui ó Ó Consegui controlar a velocidade Tá vendo? Antes eu não consegui ó Legal né pessoal? Então eu espero que vocês tenham gostado Não se esqueça Se inscreva no canal Dá uma força para nós Que vocês ajudam bastante Um forte abraço E até Nossos próximos vídeos Tchau 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 Obrigado.